Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de física aqui do canal Educação e estamos aqui mais uma vez nas nossas aulas não presenciais, tá bom? Para a nossa carga horária de física da semana e aí a gente vai então partir para o nosso tema de hoje que é campo magnético em condutores retilíneos e aí a gente vai falar do experimento de OERSTED também, beleza? Bom galerinha, na aula de hoje vamos então comentar sobre esse experimento de OERSTED em condutor retilíneo. Data do dia 23 de agosto é o nosso encontro de hoje, eu sou o professor Caio e a nossa disciplina é a disciplina de física. Bom, nosso roteiro ele vai passar por todo esse tema desde trabalhar com o início do magnetismo e da eletricidade, como se deu esse início, até a gente chegar a falar do campo magnético em um condutor retilíneo, beleza? E aí a gente vai comentar sobre o experimento de OERSTED, vamos comentar sobre as fontes de campo magnético e por fim eu vou trabalhar com vocês sobre a regra da mão direita e a intensidade do campo magnético, tá bom? Então, falando um pouquinho sobre o magnetismo e a eletricidade, eu vou falar aqui para vocês que essas áreas elas eram vistas de formas distintas até metade do século 19, tá bom? Então, na primeira metade do século 19, nós trabalhávamos com a eletricidade e o magnetismo distintos, diferentes, tá? A eletricidade era vista como uma área, o magnetismo era tratado como uma área completamente diferente. Esses dois fenômenos, eles não tinham relação alguma, tá? Por certas justificativas. E as justificativas eram as seguintes, galerinha. As justificativas que todos até então falavam era que, primeiro, os polos magnéticos, eles eram sempre dois, eles eram sempre inseparáveis. E quando eu comparava esses polos magnéticos que eram sempre sul e norte, eu comparava esses polos magnéticos ao polo elétrico. O polo elétrico único, que poderia ser positivo ou negativo. Como assim, professor? Um corpo, um corpo, ele poderia, caso estivesse eletrizado, poderia estar eletrizado positivamente, porém, também poderia estar eletrizado negativamente. Ele não pode ter uma polaridade dupla como os polos magnéticos, que, ao mesmo tempo que é norte, também tem características de polo sul, tá? Então, por essa justificativa, se pensava o seguinte, eu não posso estudar magnetismo e eletrizado juntos. Essas áreas, elas não correlacionam, elas não são áreas afim, tá bom? Outra justificativa se dava para o não estudo dessas duas áreas, era a atração restrita de materiais em relação a um imã. Um imã, ele atraía certos materiais, que são os chamados materiais ferromagnéticos. Porém, ele não consegue atrair os materiais paramagnéticos e diamagnéticos. Por exemplo, eu consigo atrair uma barra de ferro com um imã, dependendo da sua, da intensidade de campo magnético. Eu posso atrair essa barra de ferro porque a composição dela tem ferro, que é um material magnético. Porém, eu não consigo atrair alumínio. Um objeto de alumínio não é atraído por um imã. Já quando eu olho para a eletricidade, se eu tenho dois corpos que estão eletrizados com cargas diferentes, um positivo e o outro negativo, eu já tenho um número maior de elementos que podem ser atraídos. A necessidade é só essa, que eu tenha cargas distintas, que eu tenha quantidades de eletricidades distintas. Que uma seja positiva e a outra negativa. E aí, nós temos uma maior atração. Então, não depende do material, e sim da eletricidade que ele possui. Então, se, por exemplo, eu tiver alumínio eletrizado e quiser atrair com outro material eletrizado com carga diferente, é possível, independente do material, das substâncias que eles são feitos. Tá? Basta ter carga diferente para gerar atração. E aí, essas duas justificativas, elas eram usadas quando a gente trabalhava, quando a gente relacionava magnetismo e eletricidade. É como hoje nós estudamos a calorimetria e a óptica. Calorimetria e óptica são duas áreas distintas. Não dá para relacionar elas, porque a calorimetria estuda calor, a óptica estuda a luz. São dois focos de estudos diferentes. Então, era o que se achava na época, até a primeira metade do século XIX. Quando, em 1820, o físico dinamarquês, Hans Christian Oersted, ele propôs o seguinte experimento. Ele propôs que, através de uma bússola, próxima de um fio condutor, que passava a corrente elétrica por ele, era possível produzir uma atração magnética entre essa bússola e o fio condutor. Foi isso que foi proposto. Tá bom? Então, o que ele fez? Primeiro, ele colocou a bússola igual à imagenzinha da esquerda. Ele colocou uma bússola próxima de um fio condutor. Porém, como você observa na imagem, o fio condutor tem corrente elétrica zero. O que quer dizer isso, professor? Por esse material, eu não tenho uma passagem de corrente elétrica. Não é possível passar corrente elétrica por esse material. Então, se ele não está conectado à eletricidade, se por ele não corre corrente elétrica, Então, nesse caso, jovens, eu não tenho campo magnético nesse fio. Então, a bússola só será atraída pelo campo magnético da Terra. Porém, ao ligar esse fio condutor à rede elétrica, ou seja, ao fazer passar por ele corrente elétrica, eu já consigo produzir um campo magnético. Como é que eu sei, professor, que eu produzi um campo magnético? Através de deflexões, deflexões produzidas por ele. Você vai observar que Eu terei desvio da bússola que antes se orientava pelo campo magnético da Terra e agora vai se orientar para próximo do fio e assim eu vou ter a produção desse campo magnético. Na verdade, eu vou ter a observação da existência dele. Porque ele é produzido quando passa corrente elétrica pelo material condutor. E eu sei que eu estou produzindo campo magnético porque a bússola sofreu essa deflexão. Sofreu esse pequeno desvio ao passar corrente elétrica no fio condutor. Bom, então, esse experimento de Oested ele vai ser o divisor de águas quando se estudava magnetismo e eletricidade separados porque não se via nenhuma relação a esses dois fenômenos para um outro momento que é o momento em que eu estudo eletricidade e magnetismo juntos porque eu consigo ver que a partir da eletricidade eu vou produzir campo magnético. Certo? Dando continuidade aqui, jovens eu tenho aqui dois tópicos que vão estar associados aos achados de Oested. O que que Oested achou? Ele viu que através desse experimento só tinha uma única possibilidade para a mudança de direção da bússola. A bússola, ela só muda de direção na existência de um campo magnético diferente do da Terra. Então, se ela é um objeto magnético e ela sofreu deflexão ou seja, ela sofreu um desvio esse desvio se deu esse desvio se deu por conta da existência de um campo magnético. E qual foi a conclusão de Oested? O que eu acabei de pedir? Foi que cargas em movimento produziam campo magnético. Cargas em movimento eu conseguia produzir campo magnético. Beleza? Então, simples assim. consigo produzir campo magnético basta colocar cargas em movimento. E quando é que eu coloco cargas em movimento? Quando eu tenho a presença de corrente elétrica. na presença de corrente elétrica que é quando as cargas elas não estão mais estáticas mas sim em movimento eu vou conseguir produzir um campo magnético que vai conseguir atrair que vai conseguir gerar atrações magnéticas de objetos ferromagnéticos. E como é possível produzir esse campo magnético, professor? é simples você pode usar pelo menos um desses materiais que a gente tem na tela. Eu posso usar um condutor retilinho posso usar um espira circular ou posso usar um solenóide. Professor Caio o que é um condutor retilinho? Um condutor retilinho galerinha seria um objeto feito de material condutor que se encontra num formato retilinho que se encontra num formato reto beleza? Então isso que é um condutor retilinho é um objeto feito de material condutor elétrico e que se encontra num formato retilinho. Ok? Espira circular o que é uma espira circular? A espira circular seria você pegar esse fio retilinho e dobrá-lo formando um anel formando um círculo e aí você constrói uma espira circular. E por fim você tem o solenóide. O solenóide é o último material que nós vamos estudar. O solenóide galerinha seria você ter várias espiras enroladas né vários anéis um do lado do outro como se fosse um espiral de caderno. Tá bom? Então você tem esses três objetos magnéticos que a gente vai dizer que são fontes de campo magnético. Vamos estudar hoje o primeiro. Hoje nós vamos ficar atentos ao primeiro que é o condutor retilíneo e aí a gente vai estudar as características do campo magnético nesse condutor retilíneo. Vamos estudar então a direção. Como seria a direção do campo magnético em condutor retilíneo? Primeiro professor o que é direção? direção eu quero que você lembre de eixo eu quero que você lembre de eixo eixo cartesiano e aí através disso a gente pode dizer que a direção ela pode ser ou vertical ou horizontal. E aí a gente vai relacionar essa direção horizontal e vertical entre o fio e o campo magnético. O campo magnético meus queridos sempre sempre estará perpendicular ao fio. O que é perpendicular professor? Forma um ângulo de 90 graus. Sempre vai formar um ângulo de 90 graus em relação ao fio. A extensão do campo magnético aqui nessa imagem nesse desenho está aqui. Todos esses círculos aqui representam a extensão do campo magnético. Todos eles representam a extensão do campo magnético. E aí se você observar esse campo magnético ele está formando um plano e esse plano forma um ângulo de 90 graus com o fio condutor. Então, por exemplo, se o fio estiver na horizontal, o campo estará na vertical. vertical. Se o fio estiver na vertical, o campo estará na horizontal. Então, eles sempre vão formar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Próxima característica, sentido. Quando a gente fala de sentido, eu falo de orientação. E aí, a gente vai orientar esse campo através da regra da mão direita. A gente vai já conhecê-lo. Através da regrinha da mão direita. Ok? Então, a orientação será utilizando a regra da mão direita. E, por último, a intensidade. Quando a gente fala de intensidade, a gente vai ter que lembrar de valor. Valor numérico. valor numérico. O valor do campo magnético vai depender do meio que eu insiro esse fio condutor, em qual região do espaço eu vou ter esse fio condutor inserido, se é no ar, se é na água, se é na gasolina, se é no álcool, se é no óleo, onde eu inseri esse fio e ele está produzindo um campo magnético, vai alterar o valor desse campo. Outra característica, a corrente elétrica. dependendo do valor de corrente elétrica que passa por esse fio condutor, o meu campo magnético pode ser fraco ou pode ser forte, pode ser intenso ou não. e você tem por último a distância que eu vou colocar o objeto que sofrerá a ação do campo magnético. Por exemplo, se eu colocar um objeto x nesse ponto aqui, e colocar um objeto y nesse outro ponto aqui, o campo magnético sobre o objeto x vai ser 1. O campo magnético sobre o objeto y será outro, porque eles estão distantes de formas diferentes do meu fio condutor. Tá bom? Eles não estão, eles não se acham a mesma distância do fio condutor. Então, por isso, o campo magnético vai ser diferente de um para o outro. Essa distância que eu tenho do fio vai interferir na intensidade do campo magnético. Tá bom? E aí, essas são as três principais características que a gente vai ter para o nosso campo magnético. Eu vou começar a estudar com ênfase o sentido agora, tá? Já que a direção, já falei, a direção sempre é perpendicular. O sentido é que depende da regra da mão direita. Então, vou olhar com mais ênfase essa regrinha aqui da mão direita. Tá? Essa regra ela vai definir pra gente como se encontra o sentido do nosso campo magnético. Esse campo magnético, galerinha, ele vai seguir o seu sentido, essa regrinha, que eu vou ter o polegar indicando o sentido da corrente elétrica e os dedos restantes da mão vão indicar o sentido do campo magnético. Olha aí. O polegar vai representar o sentido da corrente elétrica e os dedos restantes da mão vão representar o sentido do campo magnético. Como assim, professor? Observa aqui no desenho. Olha aí o desenho que vai representar bem pra você. Nesse desenho eu tenho um fio condutor bem ao centro de cada uma das mãos e nas duas situações nós vamos ter o seguinte na primeira situação eu tenho uma corrente elétrica pra baixo então meu polegar vai estar representado pra baixo seguindo a corrente elétrica através dessa representação o que que eu vou fazer eu vou observar que o movimento que eu produzo nos outros dedos é um movimento no sentido horário então esse movimento no sentido horário vai indicar que o meu campo magnético ele vai entrar pela esquerda e sair pela direita então esse seria o sentido do meu campo ele entra pela esquerda e sai pela direita nesse fio condutor seria em um sentido anti horário do meu campo magnético pra simbolizar entrada e saída eu vou simbolizar dessa maneira como o campo magnético é uma seta é um vetor e um vetor lembra muito uma flecha você vai usar essa representação a flecha lá do índio ela tem nas extremidades de trás um x que lembra as penas que os índios colocavam nas flechas e a pontinha da lança ela é pontiaguda então você vai representar a saída do campo magnético como se a flecha estivesse saindo desse ponto então você ia ver só a pontinha da lança o ponto de entrada do campo você representa como um x que é como se você estivesse vendo a flecha entrando naquele ponto então você ia ver só as peninhas na parte de trás dessa flecha bom então toda vez que eu representar um campo de entrada esse campo você representa pelo símbolo do x toda vez que o campo for de saída você vai representar esse campo como sendo o pontinho bom professor e no caso se a corrente elétrica estiver orientada para cima beleza se a corrente agora está representada para cima eu vou imaginar agora um campo no sentido anti-horário eu vou seguir o movimento natural da minha mão e o movimento natural da minha mão é segurar esse fio no sentido anti-horário dos dedos movimento dos dedos certo e aí eu vou ter como consequência o que o meu campo ele vai entrar entrar pela direita e aí ele vai sair pela esquerda caso a minha corrente elétrica esteja orientada para cima perfeito show de bola então você vai observar exatamente uma situação como essa abre aqui para mim Daniel abre a tela toda tá a gente vai analisar a situação semelhante a essa ó aqui eu tenho minha mão direita certo imagina que o fio condutor seja o microfone então se você observar vou imaginar a situação que a corrente elétrica está para cima então imagina aí ó a corrente elétrica subindo o fio condutor o que que vai acontecer eu vou ter esse movimento para a minha mão tá esse movimento jovenzinhos a gente vai perceber que é um movimento em que eu tenho a saída de um lado desse campo magnético e a entrada pelo outro tá então sempre eu vou ter que utilizar esse movimento é um movimento natural da tua mão quando você vai segurar um objeto se eu fizer agora para uma corrente em que ela vai para baixo observa como é que vai ficar o polegar ele vai ficar orientado para baixo e o movimento natural da minha mão é esse ó então o campo magnético ele vai sair de um lado e vai entrar em outro tá bom então você vai seguir esse padrão com a sua mão direita essa é a nossa regrinha da mão direita tá bom o ponto de entrada novamente recapitulando eu vou representar como x o ponto de saída eu vou representar como um pontinho ok então essa é a nossa regrinha que a gente vai usar para indicar a orientação do campo magnético por fim nós temos a intensidade do campo magnético tá a intensidade do campo magnético é para a gente determinar quanto vale qual é o valor desse campo magnético como é que nós determinamos esse valor professor através dessa expressão aqui b que é a intensidade do campo magnético ou também chamado de vetor indução magnética é igual a mi zero quem é esse mi zero é a constante de permeabilidade magnética do meio vai indicar qual foi o meio que eu inseri esse fio condutor se foi na água se foi no ar se foi no vácuo se foi no óleo e aí normalmente nós usamos essa permeabilidade magnética com um valor o valor de 4π vezes 10 elevado a menos 7 é esse valorzinho que a gente utiliza normalmente tá 4π vezes 10 elevado a menos 7 que é a permeabilidade magnética do vácuo perfeito o r vai representar a distância de atuação desse campo magnético a distância do fio até o raio r e até o raio r não do fio até a extremidade desse campo magnético que aí essa distância gera o raio r certo então então a atuação do campo magnético vai até onde o objeto estiver então se eu colocar um objeto aqui nesse ponto p então se o objeto estiver nesse ponto p o r ele vai representar a distância do fio até esse ponto p tá bom do fio até esse ponto p e a letra i representa a corrente elétrica que a gente já conhece que vai dizer vai indicar o número de cargas a quantidade de cargas que se desloca num certo intervalo de tempo por esse material condutor tá bom e aí nós temos a expressão que diz que b intensidade do vetor indução magnética é igual a mi zero vezes i que é a permeabilidade magnética do meio vezes a corrente elétrica dividido por 2 pi r dividido por duas vezes pi vezes o raio de atuação aí do campo magnético perfeito jovens vamos então para o nosso primeiro exemplo que diz o seguinte um condutor reto e extenso é percorrido por uma corrente elétrica constante de intensidade 2 amperes calcule a intensidade do vetor indução magnética b originado num ponto a distância r que tem um metro beleza e aí ele deu o valor desse nosso meio dessa nossa permeabilidade magnética galerinha vamos imaginar então a situação vamos imaginar que aqui eu tenho um fio condutor fio condutor de eletricidade beleza né professor beleza aqui eu tenho a corrente elétrica vamos imaginar que ela esteja orientada para cima essa corrente elétrica ela vai ter um valor de 2 amperes de acordo com a questão beleza e aí o que a questão também nos forneceu a mais ela disse que o campo magnético a atuação do campo magnético possui uma atuação de de raio um metro raio um metro perfeito e aí a gente vai calcular qual é o valor desse vetor indução magnética que representa então o valor do campo magnético certo lembrando que a permeabilidade magnética do meio é 4π vezes 10 elevado a menos 7 anote aí do ladinho quais são os dados né corrente elétrica 2 distância r igual a 1 e a permeabilidade 4π vezes 10 elevado a menos 7 substituindo na expressãozinha qual é a expressão que nós vamos usar permeabilidade magnética vezes a corrente elétrica sobre 2π vezes o raio r substituindo os valores jovens eu vou ter 4π vezes 10 elevado a menos 7 que é a constante vezes a corrente elétrica que vale 2 tudo isso dividido por 2π vezes o raio que é 1 posso cancelar π com π 2 com 2 o que vai sobrar pra gente campo magnético é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 7 sobre 1 aí eu não preciso mais reescrever esse 1 tá bom então vou ficar com b igual a 4π 4π não só 4 né π já foi embora então 4 vezes 10 elevado a menos 7 tesla que é a unidade de campo magnético olha aí exemplozinho bem simples né exemplozinho que a gente respondeu bem rápido pra você entender como é que se calcula o campo magnético em um condutor retilíneo perfeito então é só utilizar a fórmula e a expressão que eu coloquei pra vocês e aí a gente vai para o próximo exemplo próxima questão que eu trouxe aqui pra vocês exemplo número 2 diz o seguinte 4 bússolas dispostas como na figura abaixo apontam inicialmente para o polo norte terrestre então todas as 4 bússolas se encontram nas posições A B C e D elas estão apontando para o norte terrestre pelo ponto O perpendicularmente ao plano do papel ao plano dessa telinha que você tá vendo passa-se um fio condutor retilíneo e longo então aqui você teria o nosso fio condutor então você imagina que esse fio ele está saindo dessa tela da TV da tela do celular por que saindo professor porque esse simbolo de um ponto no centro de um círculo representa um símbolo de saída de um vetor então você vai estar representando que a corrente elétrica está saindo por aí tá bom aí o que que ele quer nessa questão ao se fazer passar pelo condutor uma corrente elétrica contínua e intensa no sentido do plano do papel para a vista do leitor permanece praticamente inalterada em equilíbrio estável qual bússola então eu quero saber qual a bússola que permanece inalterada na sua posição aí você vai observar essa alteração ou essa não alteração por meio da regra da mão direita como a corrente elétrica ela está saindo essa corrente elétrica ela vai sair do papel da tv ou do celular eu vou produzir um campo magnético que vai girar nesse sentido correto ele vai girar nesse sentido de acordo com a regra da mão direita e aí jovenzinhos se a gente observar que todas as bússolas terão suas agulhas seguindo esse sentido a agulha da bússola B vai vir para cá tem que seguir o sentido anti-horário também da bússola A vai girar para cá da bússola D vem para cá e da bússola C continua para cima então a única bússola que não alterou o sentido da sua agulha foi a bússola da posição C é só ela quem permanece inalterada certo jovens bom meus queridos para finalizar esse material eu trouxe algumas questões para vocês para vocês estarem trabalhando em casa resolvemos uma questão teórica que fala do sentido da regra da mão direita e também do da nossa intensidade de campo magnético bom finalizamos então nosso encontro de hoje ficamos por aqui meus queridos e até a nossa próxima aula tchau tchau jovens tchau 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 tchau